Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é Filhos Escolhidos por Deus. Saiba de uma coisa, há algo que Deus ama em você. Há algo que Deus ama em mim, que Deus ama em você. Ele não apenas aprecia, mas ama. E isso faz o quê? Faz com que os olhos de Deus se arregalem, faz o coração de Deus bater mais forte, mais rápido. Esse amor, Ele te ama, Ele te aceita. Uma coisa que eu e você, ansiamos em saber. A pergunta que não quer calar. Deus, você sabe quem eu sou? Nesse grande projeto da vida, né, que vivenciamos, perguntamos, perguntamos para nós mesmos, para Deus. Deus, eu valo, eu tenho valor, eu tenho valor em alguma coisa? São tantas mensagens que nos dizem não. Somos demitidos no trabalho, somos rejeitados na escola. As vezes as coisas não fazem sentido, sentimos sozinhos, nos sentimos como uma pessoa, sem par no baile de formatura. As vezes é o como sentimos, mas mediante a tudo isso e as vezes com esses conflitos nós reagimos, nos sentimos como culpados, reagimos com uma enxurrada de atividades, nós procuramos fazer algo, procuramos mais, comemos mais, corremos atrás, compramos mais, conseguimos mais, em busca de uma resposta, né, lutando sempre com aquela pergunta. Deus, eu me, Deus, eu importo, nesse projeto todo, eu importo. Mas uma palavra que se resume a tudo isso, a palavra é graça, sim, Deus importa. É a resposta definitiva de Deus. Deus, eu posso ouvir Deus dizendo, seja abençoado, meu filho, Deus te abençoe, seja abençoado. Eu ouço Deus dizendo isso, eu aceito você, eu adotei você em minhas famílias, em minhas famílias. Filhos adotados são escolhidos, então Deus te escolheu, Deus me escolheu. Confie no amor de Deus por mim e no amor de Deus por você. Deus abençoe.